Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho 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 Cara, Avenida do Aprendimento Eu estava em mais um dia desses que tem muita coisa para resolver. Aí eu fui fugindo assim pelo cantinho, entrei dentro num lugar ali. Aí quando cheguei lá, ele me expulso, estava lá dentro. Ah, amor, preciso falar com você. Tem umas coisas para resolver com um caderno na mão, cheio de papel e uma caneta. Aí eu falei, amor, eu não posso porque eu tenho que resolver um negócio com Deus aqui. Ela, pô, mas espera aí. Eu falei, não, 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 tem que ser agora. Deus quer falar comigo agora. E às vezes as pessoas não entendem isso, né? Não, eu falo aqui, Deus fica sempre pra depois. Eu falei, não, 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 é agora. Assim, essa época... Aí eu peguei o violão, sentei e falei... Sei que sabes mais sobre mim que eu mesmo Mas é que hoje eu precisava que hoje eu dispor o meu coração Deixa eu me abrir com o Senhor Quando eu comecei a cantar, cara, eu comecei a lembrar do meu passado. Do tempo que eu queria morrer, do tempo que eu queria suicidar. Minha vida estava chata, porque eu tinha... Eu viajava com o Jota Quest, eu tinha grana, eu tinha... Cachaçada, mulherada, balada, tudo que o jovem quer pra curtir mesmo. Mas eu não era feliz. E aí eu comecei a cantar e comecei a me lembrar disso. E aí eu comecei a contar pra Deus. E aí eu percebi que eu estava contando pra Deus o meu passado. E eu falei, pô, Deus já sabe disso. Mas eu quero falar assim, meu irmão, hoje eu preciso abrir meu coração com o Senhor. E aí chorei, escrevi. É uma música que quando a bateria entra, é como se fosse uma flecha no coração. assim, pá, muito forte. Espírito Santo de Deus, escolhe um caminho. Quem está aqui conosco é o Espírito Santo. Ele é o representante de Deus aqui. O Espírito Santo é Deus, porque Deus é Espírito. Mas eles são três, é o Deus Trino, né? A Trindade, né? Santo Deus, que é Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. O Espírito Santo é meu amor, cara. O Espírito Santo é aquele que... Eu troco o Espírito Santo, vem falar comigo, Espírito Santo. A gente troca ideia, ele entra... Ele mora dentro de a gente, né? Ele nos orienta, ele nos... Aí não. É o que dá o toque, né? Ó, se você fizer isso, você vai se machucar. Às vezes a gente quebra a cara porque desobedece, mas... E essa canção é... Eu peço perdão pro Espírito Santo, que eu falo... Eu escolhi um caminho que não era o seu caminho pra mim. Eu estou sozinho, como uma criança, sem seu pai, no escuro, sem luz, tremendo de medo, sem enxergar, sem saber pra onde ir, nem saber o que fazer, sem forças pra acreditar, e sem o meu amor com o Espírito Santo. Aí eu digo, Espírito Santo, toma minha vida agora, e a partir de agora eu quero que o Senhor dirija tudo, porque é o Senhor que sabe tudo ao meu respeito. E aí... Ele tomou conta da minha vida. Essa música é a música que eu mais gosto. No number one, assim. Porque ela fala com o Espírito Santo. As pessoas falam de Deus, muito de Deus, Muitos falam de Deus, muitos falam de Deus, mas o Espírito Santo, as pessoas não falam tanto. E Ele é a coisa mais linda que existe. Espírito Santo, toma minha vida agora, e eu te entrego tudo agora, e eu não quero mais viver. Essa música é a pessoa reconhecendo que a vontade de Deus é melhor que a vontade dela. Nós somos programados para obedecer aquilo que nós queremos. Ninguém quer obedecer ninguém, ninguém quer receber ordem de ninguém. Nós somos... O nosso eu, o ser humano, quer se dirigir. Ele quer dar as suas próprias cartas. Ele quer falar onde ele vai, o que ele vai fazer. E essa música é uma música difícil de cantar, porque ela é o reconhecimento de que, apesar de eu ser uma pessoa completamente de intenções particulares, de querer me dirigir, de querer fazer, de querer ser eu mesmo, eu entendo que a vontade de Deus é melhor que a minha vontade. Então, eu abro mão daquilo que eu quero para obedecer a vontade daquele que é maior que eu, que é o nosso Deus. Então, é muito difícil quando nós temos que reconhecer que nós não somos os melhores. Mas é o melhor caminho. Reconhecer que Deus pode cuidar de nós. É uma canção que eu creio que vai mudar a vida de muitas pessoas. Ela vai tocar num lugar da vida das pessoas onde eu acredito que só ela pode tocar. Reconhecer. Eu reconheço que eu quero o melhor para mim, mas eu não sei o que é melhor para mim. Deus sabe o que é melhor para mim. Então, Pai, eu quero te obedecer. Se o meu querer não for igual ao Seu querer, até mesmo se o que eu busco não for os Seus planos não, eu abro mão do que eu quero para obedecer Sua Palavra. Eu perdi minha mãe dia 16 de 6 de 2011. E um dia eu cheguei para ele e falei, Mãe, a senhora precisa de alguma coisa? A senhora quer dinheiro? Ela falou, não. Não precisa de nada não. Você já está ajudando seu pai, você tem feito tudo pela gente. Não precisa de dinheiro. Aí eu fiquei tão feliz, cara, de saber assim que o que eu vinha fazendo durante toda a história deles ajudou a construir um momento de ausência de necessidade, que é o verdadeiro sentido da palavra prosperidade. Eu falei, cara, que legal, né? Então, minha mãe, eu tenho orgulho, minha mãe nunca falou para os meus irmãos que eu amava eles. Ela falava para mim. E aí, minha irmã um dia falou, Mãe, a senhora fala que ama o seu altar. Aí eu falei, mas eu cultivei isso com ela. E eu falava, Mãe, eu te amo. E ela falou, eu também te amo. Eu também te amo. E meus irmãos não falavam, porque ficavam com vergonha. Pessoal criado da moda antiga, não chega e fala, filho, eu te amo. Ela ama, faz tudo, mas uma coisa é você ouvir sua mãe olhar para você e falar, te amo, né? Talvez eu fosse um cara que ia chorar muito depois, se eu não tivesse tido isso. E aí, eu perdi minha mãe, perdi também um cara que era o meu melhor amigo, que era o meu primo, Márcio, que eu perdi também, que faleceu. Mas nós vivemos muito tempo juntos, rimos muito. E aí, eu fiz essa música, né? Então, cuida de quem você tem que cuidar, beija quem você tem que beijar, abraça quem você tem que abraçar, porque isso está além de você. Manter a pessoa viva ou não é uma coisa que só Deus pode fazer. Então, aproveite o tempo que Ele permite que você seja aqui. Vida, vida, nas mãos do Criador está a vida, vida, vida. Você quer saber? Eu estava no Horizonte um dia com uma banda de amigos meus, e aí, a gente tinha um tecladinho lá no estúdio, e aí, você apertava uma notinha assim, ele fazia um disco, 70. e aí, eu peguei, ele ficou nesse batimento com essa aí. E a base é tocando, do mesmo jeito. E depois, quando eu fiz um disco, eu falei, eu preciso de um disco top, eu tinha guardado num caneta. eu preciso de um disco top, eu tinha ela guardado no caneta. de um cantinho, que é especial também. Então, eu falei, pô, aquela mancha, sai do chão, deixa a cabeça flutuar, pensa em Jesus e vai pra cima. ¶ 6investos ¶u CaucasÀ ¶¶ ¶¶ ¶¶ ¶¶ ¶¶ ¶¶ Legenda por Sônia Ruberti